Bom dia, tudo bem mundo? Acho que hoje a gente vai ter uma manhã muito legal, ótima para a gente passar junto por aqui, conversar um pouco, de modo geral, sobre a vida. Então, bem-vindos à minha rotina da manhã, se é que pode se falar rotina em tempos de quarentena, né? Até porque rotina são meio que coisas que você tem para fazer todos os dias, e às vezes tem dias que eu não tenho muito o que fazer. De trabalho, sim, sempre tem bastante coisa para fazer, porque eu estou sempre querendo produzir conteúdo, mas sabe, tipo, aquelas tarefas mais usuais que a gente tinha antes, tipo, ah, o aniversário do amigo, ah, isso, ah, XYZ, visitar minha avó, essas coisas assim, elas deixam um tempo ocioso muito grande, livre, né? Essas tarefas que a gente dedicava para o mundo, lá fora. Ai, ai, estou com muita preguiça ainda. Durante a quarentena, alguns dias são piores do que os outros, assim, para sair da cama, de fato, né? Porque mesmo a gente entendendo que é super grata por estar super bem nesse momento, é grata pela saúde, pela família, pelos amigos, porque está todo mundo bem, porque, tipo, não falta nada, porque tem uma cama, um teto, enfim. Eu costumo ficar muito triste com a situação do mundo lá fora, sabe? Me sentindo muito inútil, porque apesar de fazer doação, apesar de levar kit para a rua, para entregar para morador de rua quando eu vou ao supermercado, à farmácia, quando eu vou resolver coisas, tipo, extremamente necessárias, só, a gente ainda se sente muito inútil, né? Tipo, eu, pelo menos, não me sinto. É péssimo. Então eu acordo e fico aqui, tipo, pensando, nossa, o problema não é a minha vida, o problema não é a vida de modo geral, sabe? E aí, se você se deixa entrar muito nesse pensamento logo cedo, menina, a vontade de acordar acaba, não dá para fazer isso. Então eu tento focar, tipo, em coisas mais, sei lá, simples do meu dia. Por exemplo, hoje eu sei que vai ter uma live de dança, quero fazer, e eu quero fazer café. Tô com saudade do gosto de café, então eu vou levantar da cama hoje para fazer café. Vamos lá. Não tem ninguém para me dar bom dia? Apareceu! Oi! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Ah, Missou, eu não gosto de dar bom dia. Olha o sol! Vocês estavam no solzinho! Ai, que gostosinho esse sol aqui, entrando. Bom dia! Vamos lá! Como você tá? Vem cá, dá bom dia! Vem cá, deixa de ser tímida. Vem dá bom dia! Bom dia, Missou! Tudo bem com você? Bom dia! A aula de dança era uma coisa que eu amava fazer antes da quarentena E que eu continuo tendo isso como hábito, né Porque, maravilhosa, minha professora da aula de dança, a Isa Zendron Ela faz lives dentro do perfil da escola, que é boate class E em alguns outros perfis comerciais também Passando coreografias, é como se fosse uma aula mesmo Tipo, eu dentro do estúdio de dança lá Mas, na real, tudo em casa Arrastando móvel, puxa aqui, puxa ali Abre um espaço e começa a dançar Então, hoje, eu vou acessar aqui o perfil dela Que, na verdade, tem live, tipo, umas três vezes por semana, sabe Tipo, três dias Às vezes é no perfil da escola, às vezes é em perfil de marcas E eu vou acessar o perfil dela hoje Porque tem uma live no ar, ó lá Ihá Eu amo Olha isso Hoje vai ser a música de Luisa Sonza Brava Então, vamos lá Vamos aprender a dançar isso aí Eu sempre posiciono o celular, tipo, apoiado em alguma coisa E eu vou dançar naquele espaço lá Então, eu vou deixar vocês por aqui, ó Por enquanto Acabei a aula A perna é chegada tremendo Meu povo do céu Eu já tirei até o casaco que tava usando por cima O cabelo todo molhado de suor aqui embaixo Tá todo molhado nessa parte aqui E, nossa, foi muito bom Eu não vou postar coreografia aqui Porque o YouTube não permite colocar músicas Das quais eu não tenho os direitos autorais Mas, eu vou tentar postar ela lá no meu TikTok Então, segue aqui o meu user no TikTok E você pode conferir ela lá Mas, também, por gentileza Vai no perfil de boate class, né Assiste as lives Elas são gratuitas Você pode dançar na sua casa também Assim como eu aqui É muito bom fazer isso Ai Confesso que, tipo, eventualmente Dá muita preguiça de começar A dançar A fazer atividade Enfim A iniciar ali o processo mesmo Porque a gente fica meio desanimado Mas, uma vez que fez isso Nossa, gente A sensação que tem É outra coisa É outra pessoa Que está aqui falando com vocês Nesse momento desse vlog Mas, enfim Agora eu vou pro meu banho Porque, né Menina Esse cabelo molhado aqui atrás Gente 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 do céu É bom tomar um banho de manhã também Então, vou lá Vamos comigo Fazer essa Esse banho Junto com o marinade Não sei se vocês repararam Mas Eu não comi nada de café da manhã Apesar de amar essa refeição Não é todo dia que bate Uma vontade de comer algo pela manhã Então, hoje não deu vontade Não comi Só que a fome está chegando agora Principalmente depois de uma atividade física Então, eu vou pra esse banho Quero hidratar meu cabelo Mas eu quero fazer isso de uma maneira muito rápida Então, eu vou usar o quê? Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad do céu, e essa não é a primeira vez que eu usei acho que por isso que eu sou tão animada aqui falando com vocês sobre ele, porque eu sei que é muito bom e eu quero muito mostrar o resultado dele aqui no Youtube, que é o seguinte esse produto é um condicionador em um minuto, ou seja ele é um super condicionador, porque ele promete hidratar, eliminar o frizz deixar os fios macios e ainda por cima como diz o seu belíssimo nome um liso muito mais liso gente do céu, ai o cheiro assim eu não tenho nem por onde começar a falar, e assim como todos os produtos que eu falo aqui no canal ele é vegano gente, a Salon tem uma quantidade imensa de produtos veganos, então você sempre vai encontrar o selo, aqui na parte de trás, vegano e não testado em animal e na parte da frente da embalagem os novos produtos veganos estão vindo com escrito aqui, vegano, sabe então, meu, é facílimo de você identificar ah, mas por que mais rápido usar ele, Marielle porque ele vai me dar um efeito que eu conseguiria talvez só fazer uma máscara de 15 minutos no cabelo, entendeu então eu entro, passo o meu shampoo normal uso ele no lugar do condicionador porque ele é um condicionador e enxago e pronto é isso desce, espera o meu tua cara que a Luiz é brava e você vai ah, ah eu realmente gosto dele e depois é apenas não sei se vocês estão achando estranho, mas é eu dei uma planta dentro do box no meu banheiro é ótimo, é minha companheira de banho e aí ó, voltei menina do céu o cabelo tá molhadinho aqui ainda coloquei um look bem leve bem bonito bem legal porque apesar de ficar em casa esse tempo todo eu acho super importante a gente ter assim esse cuidado, né de fazer uma coisinha que deixa a gente um pouco mais alegre nesse momento, né vou passar um filtro solar hidratante aqui e é uma construção, né do relacionamento que a gente tem com a gente mesmo quando a gente se arruma por nós sabe mas então o cabelo tá soltinho cheirosíssimo e agora eu vou passar um secadorzinho aqui pra mostrar como é que fica o resultado pra vocês, né quando eu seco o cabelo eu não costumo usar nem uma escova eu uso somente o secador pra dar mesmo essa sensação de que secou naturalmente então eu não usei nada pra alinhar o cabelo menina do céu é muito liso tipo assim pra mim meus níveis de cabelo liso esse cabelo está liso demais é Salon Line, meu amor deixa eu contar pra vocês uma coisa bem legal até o final desse mês a Salon Line está com uma ação dentro do site dele dentro do e-commerce da marca que em qualquer compra você ganha um álcool gel 70% pra utilizar é isso vem de graça 300ml é esse daqui eu já comprei o meu esse álcool gel assim de graça, tá gente fez uma compra já vem com álcool gel e ele é adicionado automaticamente no carrinho então eu vou deixar o site da Salon Line aqui embaixo porque aí você já pode, por exemplo comprar um produtinho belíssimo pro seu cabelo e ao mesmo tempo ter um álcool gel pra se proteger do corona então se cuidem, tá bom? eu tô cozinhando todos os dias em casa mas eu esqueci de colocar o feijão de molho ontem então hoje eu não vou conseguir cozinhar porque eu queria fazer arroz e feijão pra comer e fora isso acho que eu só tenho macarrão daí eu queria comer uma coisinha um pouquinho diferente então eu tô pedindo de um restaurante que eu costumava ir muito aqui em São Paulo que é o Jaguar acabei de pedir uma milanesa de cogumelos com salada de beterraba com arroz e vinho e vou aproveitar pra colocar o feijão de molho agora porque aí eu posso cozinhar isso à noite e amanhã eu tenho comida porque eu tô tentando pedir tipo de alguns lugares quando eu peço pra ajudar mesmo os restaurantes a se manterem abertos nesse momento tô tentando ajudar um monte de gente, né a gente faz um pouco de doação aqui compra um pouco de comida ali manda um dinheirinho pra alguém ali e assim vai indo mas eu tô dando muita prioridade pra cozinhar em casa inclusive quero trazer algumas receitas aqui pro YouTube, né mas que eu acho muito legal queria fazer meu bolo de cenoura marinade pra vocês acho que ia ser bem massa, né já ensinei minha feijoada vegana aqui no YouTube também vou deixar aqui no card então tô cozinhando bastante amo cozinhar gosto de cozinhar em casa estou dando prioridade pra fazer isso mesmo, né mas se eu pedir comida vou colocar meu feijão de molho pelo menos e é isso aí você deve olhar pra esse feijão dentro dessa garrafa e pensar meu Deus, Marielle o que que tá acontecendo? então, gente meus pais tem sítio no interior do Rio Grande do Sul e eles plantam absolutamente tudo eles dois são aposentados e vivem no sítio agora fazendo o que eles gostam que é plantar cuidar da terra e meus pais plantam feijão e eu trouxe essa garrafa de feijão orgânico tá plantada pelos meus pais sem nenhum tipo de agrotóxico do Rio Grande do Sul e é esse o feijão que eu faço na minha casa não só o feijão mas uma série de coisas que eu sempre trago do sítio deles, sabe tipo, isso é muito legal feijãozinho está de molho agora fica aí reservado que aí eu cozinho só à noite provavelmente janto um feijãozinho e amanhã um almoço um feijãozinho mas agora enquanto eu espero minha comidinha chegar eu vou trabalhar um pouquinho com plantas porque, assim eu comprei uma planta nova com a qual eu estou tipo assim muito feliz gente, esse vídeo não seria eu se não tivesse planta né, na minha rotina do dia assim, basicamente é isso eu comprei um filodendronovo melanocrysium melanocrysium I don't know the name exactly but guys this is a very beautiful plant olha só que planta linda gente e o que que acontece ela é uma trepadeira né ela entra nessa função trepadeira e essa daqui ela está num vaso pequeno só que essa planta ela pode crescer imensamente bota umas fotos aí vamos pôr umas fotinhos aqui do lado pra vocês e o tamanho que essa planta pode ficar ela pode ficar bem grande então o que que acontece eu preciso dar uma estrutura pra essa planta crescer e ficar bem grande assim dessa maneira então eu entrei num site de floricultura online e comprei esses tutores de fibra de coco e aí eu tenho um vaso sobrando vou colocar esse tutor de fibra de coco dentro do vaso vou plantar essa plantinha num vaso novo né com terra nova etc etc e tal e ela vai ter esse tutor agora pra crescer se desenvolver e vai ter mais espaço e principalmente onde se agarrar pra fazer esse crescimento então é essa a minha atividade desse momento acho que eu já tô com basicamente tudo que eu vou precisar aqui é como eu falei pra vocês a fibra de coco que funciona como tutor tem algumas ferramentas aqui de jardinagem tem o meu ajudante né meu fiel ajudante por aqui aí o que que acontece eu tenho aqui uma mistura é substrato pra samambaia e terra normal eu misturo esses dois pra colocar aqui dentro e fazer o substrato perfeito pra esse filodendro é aqui tem mais algumas ferramentas aqui tem água e é isso aí vou começar tá Amém. Gente, eu fico muito feliz quando eu consigo fazer isso, assim, um dia, tipo, cuidar das plantas, sabe? Ai, não tem sensação melhor no meu coração do que essa, sabe? Do que cuidar de uma planta, do que ver uma folha nova nascendo, do que mexer com a terra, mexer com o verde, sabe? Não tem nada que me deixe, tipo, mais feliz e alegre e leve do que isso. Na verdade, eu acho que eu devo, assim, a minha sanidade mental da quarentena às minhas plantas, porque se não fosse, tipo, esse compromisso que eu tenho com elas, o cuidado, o carinho, o... O momento, realmente, de descobrir o meu hobby, que isso aqui é, tipo, meu hobby também, né? Se não fosse isso, eu acho que eu estaria, tipo, muito mais triste, estaria realmente, assim, deprimida, né? No momento, assim, consigo aguentar, segurar a barra ainda e fico feliz demais de ter essa companhia, né? Das plantinhas aqui e poder cuidar delas. Agora, eu espero que esse flodendro cresça enlouquecidamente, que as folhas fiquem enormes, porque eu estou aqui torcendo exclusivamente por isso, gente. Ai, como eu amo minhas plantinhas. Caramba, chegou a minha comida e eu posso dizer que é uma refeição e tanto, gente. Olha só, arroz, a melanesa de cogumelo, a saladinha de beterraba, uma madadinha frita. Socorro, vamos lá! E depois dessas tarefas, acontece o quê? Trabalho, estou aqui com meu computadorzinho, eu passei mais um cafezinho, que eu gosto de um cafezinho depois do almoço também. É mais ou menos isso no final das contas, gente. O dia nem sempre tem as mesmas tarefas, tem dias que eu me dedico muito mais a organizar a casa, limpar tudo, eu posso fazer um diário de faxina, caso vocês queiram também. Alguns outros dias eu foco só em criação de conteúdo, só faço vídeos de make, só fotos, então os dias acabam sendo um pouco diferentes de quantidade. Mas o importante é sempre tentar encarar eles com um pouco de leveza, um pouco de alegria, um pouco de tristeza também. Acho que se a gente não for um pouco realista na maioria dos momentos, é mais difícil encontrar os bons quando eles acontecem, né? Se cuide, fique bem, fique em casa se você puder e a gente se vê na próxima. Tchau!